De volta com Opinião, hoje com o vereador e presidente da CPI da Saneoro, Matheus Pacheco. Vereador, a gente tem acompanhado os movimentos sociais que têm se mobilizado contra a empresa e a favor da CPI. É o Patrulha da Água com o abaixo-assinado, é o movimento que está acampado em frente ao Museu da Inconfidência e eles são unânimes em dizer que vão terminar o trabalho deles, vão deixar ali a ocupação, vão entregar os abaixo-assinado quando sair o relatório da CPI. Eles estão confiantes que a CPI vai tirar a Saneoro. Você começou a explicar no primeiro bloco como é que funciona isso, mas vamos explicar melhor como que vai ser a partir do momento em que o relatório estiver pronto por parte da comissão. Bom, Alain, essa questão que você citou, muito importante, é a participação popular nesse processo. E aqui digo a você que, de forma muito legítima, nós precisamos reconhecer o trabalho de todas essas frentes, de todos esses grupos que se organizam por um direito, um direito de se manifestar, de se mostrar que é contrário e de fazer tudo que está dentro de seus limites para tentar contribuir para uma pauta tão importante. Eu costumo dizer que dentro desses movimentos a gente escuta muitas coisas. Nós sabemos que a nossa sociedade oropretana precisará passar por uma reeducação no sentido de entender que no momento que nós estamos com a hidrometração haverá um custo independente de qual seja. Então, os desdobramentos dessa CPI não irá agradar efetivamente a todos, porque tem gente que se tiver uma taxa de R$10 vai achar ruim, porque ainda está no discurso que o Ouro Preto tem muita água e não precisa pagar por ela. Ainda não entendeu a logística que para a água chegar até a torneira tem todo um processo que tem custo. Então, a gente sabe que efetivamente nem toda parcela da população ficará satisfeita independente do resultado. O que nós batemos e a gente vê que esses movimentos que se organizam estão muito alinhados conosco é que nós entendemos a necessidade de uma tarifa, mas nós queremos uma tarifa justa e um serviço de qualidade. Então, essa é a pegada que eu tenho sentido dos movimentos, a qual concordo, respeito e sigo a mesma linha. Eles têm contribuído para vocês da CPI? É muito bom porque eles trazem as realidades dos bairros, daqueles lugares que nós não estamos, mostrando muitas das vezes através de denúncias a má prestação de serviço da empresa, a falta d'água em muitas localidades, através de todas as articulações que são feitas. O que você me perguntou sobre a expectativa destes movimentos em relação à entrega do relatório. Este relatório, nós não podemos dar um tiro no pé. É algo que tem que ser construído, igual está sendo, de forma colegiada, com a participação de todos os vereadores, porque ninguém faz nada sozinho. Um precisa do outro. Às vezes uma pergunta que é importante para o relator, que vai para o relatório, às vezes não é o relator que faz, é algum outro vereador, às vezes que é suplente da comissão. Então, este trabalho investigatório, ele está acontecendo. Nós estamos acelerados. Um exemplo disso é que essa semana nós temos três oitivas. E além das oitivas, tem os trabalhos administrativos também, análise de documentos. Exatamente. Nós fazemos reuniões administrativas periodicamente com o jurídico da casa. É bom evidenciar que no começo da instalação da CPI, existe a possibilidade da contratação de uma agência ou de uma empresa especializada para nos ajudar. Isso daria um custo aos cofres públicos, ao cofre da Câmara, um valor acima de R$ 100 mil. Conseguimos desenvolver já bastante trabalho apenas com os nossos advogados e com o jurídico da casa. Isso também é muito importante, porque nós estamos fazendo uma CPI sem custos adicionais para os cofres públicos. Estamos trabalhando muito. Temos diversos compromissos. A nossa agenda parlamentar é grande, porque as pessoas nos requisitam todos os dias. Mas tiramos do nosso tempo, das nossas agendas, uma parcela importante do tempo para se dedicar ao trabalho da CPI. Então, assim, a CPI virou pizza, a CPI está enrolando. Quem está acompanhando de perto sabe que não. Nós tivemos um depoimento quinta-feira, amanhã tem mais dois. Na quinta-feira é Águas do Brasil. Na outra semana pode ser que a gente tenha a semana toda de depoimentos. Tudo isso para acelerar esse processo. A gente sabe da alta expectativa das pessoas, mas quero aqui dizer, todos precisam se envolver nessa discussão. Todos precisam participar e entender efetivamente aonde nós queremos chegar. E principalmente saber cobrar também de forma correta as ações. Porque, igual eu disse, nós também teremos uma dificuldade muito grande. Depois que o relatório for entregue, nós precisamos continuar acompanhando. Cobrando dentro do nosso papel de fiscalizador, indo nos bairros, nos distritos, para entender como a Saneouro está operando. E cobrando principalmente do Ministério Público e do Executivo ações enérgicas em relação à empresa. Porque a gente sabe que sozinhos, só a Câmara, só ali na Praça Tiradentes, naquele endereço, naquela sala, naquele local, não há condições efetivas de solucionar o problema. Nós estamos dando a nossa contribuição. E a nossa contribuição é através dessa investigação, que está levantando muitas coisas. E o pior cego é aquele que não quer ver. Está aí. Tem pessoas que querem zombar da CPI, tem pessoas politiqueiras que querem descredenciar a nossa CPI, tem pessoas que querem afirmar qualquer custo que a CPI não vai dar em nada. A gente escuta muito isso. Essa CPI não vai dar em nada. Falando em política atual, o prefeito, a equipe de governo dele, na campanha eleitoral de 2020, veio com um discurso massivo de retirar a Saneouro, voltar com o SEMAI. O prefeito já deu declarações dizendo que não é tão simples assim, não é uma canetada que tira a empresa. Supondo que o prefeito que estava então, o Júlio Pimenta, fosse reeleito, a que momento você acha que a população daria conta de tudo que está sendo mostrado hoje pelo grupo que assumiu a política? Porque teria um governo favorável à empresa e não teria provavelmente esse debate? Teria muita dificuldade de governabilidade, com toda certeza, porque o divisor de águas é o momento em que as pessoas recebem a simulação e veem aqueles preços exorbitantes. E a gente vê que é o momento que a empresa também começa a operacionalização na nossa cidade, a gente também percebe uma série de falhas que ficaram no contrato. Por exemplo, quando a empresa está em hidrometrar agora algumas localidades do nosso município, nós sabemos que nós estamos falando de uma cidade de 300 anos e que tem casas que estão ali na porta da rua, do asfalto ou da rua, e ali tem uma casa, mas atrás daquela casa tem mais 15 casas que o filho construiu, o sobrinho e é o irmão, e aí sabe que como nunca houve uma regulação desse serviço de água e esgoto, há o que? A distribuição, a ramificação da distribuição da água em uma pena d'água. Então a gente tem, por exemplo, em Ouro Preto, lugares que tem uma pena d'água, mas que abastece 50 residências. E aí quando a gente foi pegar o contrato para ver, o que a Saneoro diz? Da porta para cá, da sua porta para trás, é problema seu. Então a empresa não se responsabiliza por resolver os problemas crônicos de Ouro Preto porque não foi colocado no contrato. E aí a pessoa que está ali, a sua casa é a primeira, vem a conta de água, 10 mil, 6 mil. Isso vai impactar naquela questão do contrato que fala que a partir de 90% da cidade hidrometrada pode iniciar a cobrança. 90% de cima desses imóveis que estão cadastrados com a empresa. E aí você vai ver quem que vai resolver essas especificidades. Quem que vai assumir esses problemas? É assim que nós vamos resolver o problema de água e esgoto em Ouro Preto? Não contemplando a periferia? Não contemplando os lugares mais longes? Não contemplando as pessoas que não terão condições de pagar e precisam de uma tarifa social? É assim que a empresa quer vir para a cidade? Então não é bem assim. E uma coisa que me deixa muito chateado é que eu tive a comprovação na última quinta-feira. Efetivamente, veio para a cidade uma empresa de uma magnitude que impacta todo cidadão, do mais jovem ao mais velho, sem amplo debate com a comunidade aeropretana. Vereador, a gente agradece a sua participação. Infelizmente nosso tempo chegou ao fim. A gente continua acompanhando a CPI, continua acompanhando as oitivas, os trabalhos de vocês. O espaço está sempre aberto para retornar. A gente espera em breve com um relatório parcial. Com certeza eu agradeço a vocês por este espaço. Gostaria de dizer que nessa condição de presidente da CPI enquanto vereador, nós não estamos aqui, nós não estamos trabalhando para queimar reputações de quem quer que seja. Nós estamos aqui elucidando fatos, situações do que vem acontecendo na CPI. E nós não podemos ser omissos. A população aeropretana precisa saber ao certo quem são as pessoas envolvidas nesse processo de investigação, o que elas estão dizendo à comissão parlamentar e aquilo que nós enxergamos com estranheza e também aquilo que nós temos de encaminhamento para a conclusão da CPI com a entrega do relatório. Me coloco à disposição de vocês. A imprensa tem feito um papel muito importante neste processo informativo de elevar para as pessoas o que o Legislativo está fazendo. Em breve, com a entrega do relatório, nós também esperamos ações enérgicas por parte do Executivo e também do Ministério Público e todos os outros órgãos que têm responsabilidade em cima desse assunto. Obrigado, vereador. Obrigado a você de casa. Esse espaço também está aberto para os representantes da Saneoro. São bem-vindos, convidados, participados do Opinião. Obrigado a você de casa. A gente volta na próxima semana com mais uma Opinião aqui na Top Cultura. Até lá!